No que tange a definição, a classificação e as relações de estágio, segundo a Lei nº 11.788, 2008, é previsto que a realização de estágios, nos termos desta lei, não se aplica aos estudantes estrangeiros, ainda que regularmente matriculados em cursos superiores no país. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4º. A realização de estágios, nos termos desta lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no país, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação aplicável.